Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, essa daqui é o jasmin café, tabernay montana de varicata, seu nome científico, uma planta arbustiva, muito linda, de muito fácil cultivo, com uma floração espetacular, nome popular de jasmin café, é devido a folha ser muito semelhante à folha do pé de café, eu tenho pé de café aqui também, a folha é exatamente igual, e a flor, essa flor branca dobrada linda, ela emite também um perfume suave, por isso o nome de jasmin, porque os jasmins todos são perfumados, mas ela não é um jasmin, só é nome popular mesmo. Ela é uma planta tóxica, ela é lactecente, tem uma seiva, todas as plantas que tem essa seiva aqui, é tóxica, então já fica aí o alerta para vocês. Algumas plantas põem mais medo, tem algumas plantas como as de efembachias, comigo ninguém pode, e a espirradeira, o leander, que coloca muito medo nas pessoas, porque as comigo ninguém pode, então, todo mundo sabe que é tóxica, mas muitas outras plantas as pessoas não têm esse conhecimento da toxicidade, e são principalmente todas as que soltam essa seiva, essa seiva é tóxica, mas a floração dela é linda, olha que incrível, magnífica mesmo, olha, está lindo demais, olha o tanto de botões, ela dá a sua floração principal na primavera e verão, estamos no início da primavera, por isso que ela já está aqui, linda, maravilhosa, cheia de botões para se abrir, e também já com bastante flores abertas, olha, mas ela floresce uma ou outra flor ao longo do ano, está sempre assim, muito bonita, é normal, outono e inverno, ela perder algumas folhas, as folhas de baixo, elas vão amarelando e vão caindo, isso é normal, é a troca natural das folhas, mas ela rebrota aí, ó, folhas novas na primavera, já com a floração, olha só, que lindo, vai vir muitas flores, aqui já são flores murchas, que já se fecharam, às vezes acontece também, de os botões, da planta abortar os botões, assim, ó, antes mesmo deles abrirem, eles amarelar e secar, é normal, mas faz uma adubação, caso isso aconteça, faça uma adubação equilibrada, para ela segurar os botões, adubação rica em fósforo, é para incentivar a floração, para que a planta floresça abundantemente, mas só funciona se a planta estiver na luminosidade adequada, essa é uma planta de sol pleno, então ela necessita do sol pleno para florir, não adianta você colocar um adubo para floração e deixar a planta na sombra, ela não vai florir, você vai matar ela de tanto colocar adubo e não vai ver as flores, coloque a sol pleno para que ela possa florir, o adubo ele só vai incentivar para que ela dê uma floração ainda mais espetacular, sem que a planta se enfraqueça muito, porque a floração com certeza rouba aí um pouco da energia vital da planta, então o adubo também ajuda a planta a se manter, né, bem, se manter saudável, mas o melhor adubo que as plantas precisam aí para florir é o sol pleno. Ela é muito suscetível a esse insetinho aqui, deixa eu ver se eu acho um para mostrar aqui, isso aqui, não sei se é, mas ele parece uma coxonilha de carapaça, não vou conseguir focar aqui para vocês, porque o celular foca só quando ele quer, e o bicho já caiu, deixa eu ver se eu acho o outro aqui, ela estava cheia, ela estava lotada dessa coxonilha aqui, deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo aqui, marronzinho, olha, parece um carrapato, né, olha, fica bem grudadinho na planta, ela, creio ser uma coxonilha de carapaça, pelo menos é parecido, ó, só que está morta, olha, está morta, ela estava lotada dessa coxonilha aqui nos caules, ó, aqui ainda tem alguns, está vendo, mas está tudo morto, aqui nas folhas tem um pouquinho ainda grudado, aqui, ó, tem um pouquinho, eu sempre estava fazendo combate com a cauda de detergente, porém a cauda de detergente, ela combate, porém demora demais, né, às vezes a praga se alastra mais rápido do que o que a cauda de detergente costuma combater, combate, então, estava muito cheio aqui, e então o que eu fiz, eu apliquei carrapaticida, no caso aqui, eu uso barragem, porque é o que eu encontro mais acessível aqui na minha cidade, é seis reais, eu vou pegar ali para mostrar para vocês, aqui, ó, foi seis reais que eu paguei, ó, é um carrapaticida, está vendo, você pode utilizar aquele que for mais acessível aí para você, na sua região, é só ir em qualquer loja de produtos agropecuários, pet shop, alguma coisa do tipo, que você vai encontrar, é só pedir, eu quero um carrapaticida, qualquer um que ele estiver lá, vai servir, aí eu faço a diluição como manda aqui na embalagem, é uma, é uma ml para um litro de água, onde foi que eu vi, ó lá, diluí um ml em um litro de água, então foi exatamente dessa forma que eu fiz, né, aí eu tenho essa garrafa aqui, ó, que é de álcool, álcool 70, e é um litro, então eu coloquei uma tampinha, aqui do produto, aqui em um litro de água, aí eu tenho, né, o borrifador, que tira a tampa aqui, encaixa o borrifador, e fiz, apliquei lá, apliquei no meu hibisco, em várias outras plantas aqui, que estavam precisando também, de uma aplicação, assim, de um produto mais agressivo para fazer o combate das pragas, e com uma única aplicação, ó, eu fiz um litro, sobrou aqui praticamente a metade, tá vendo? Então, essa, meio, esse meio litro deu para mim fazer o combate aqui, ó, eu apliquei, forrifei só uma vez, até agora, eu fiz isso tem dois dias, hoje é que eu vou repetir essa operação, então, é, praticamente, ó, matou tudo, aí, o produto só mata aqui, a praga, ela não tira, então, o que que eu fiz? É, apliquei, no outro dia eu vim aqui e tirei eles tudinho, assim, ó, esfregando o caule da planta e tirando, aí, só ficou esses alguns pequenininhos aqui, ó, para poder tirar também, mas eu vou fazer uma nova aplicação, caso, né, tenha sobrado algum aqui vivo, o produto já vai eliminar esse, esse resto de praga que ficou, mas ela é muito suscetível a esse inseto, então, é, um produto bom para fazer o combate não pode faltar, porque senão, é, ela toma conta da planta, e ela é linda, né, é, muito fácil, aí, é, o cultivo, o problema dela é só essa praga, mas, um carrapaticida, aí, combate tranquilamente, né, então, vale a pena aplicar, né, é, o grande problema é que o carrapaticida é um veneno, então, assim como ele mata as pragas, ele mata também, né, os polinizadores, então, não é bom, é, fazer o uso muito constante, né, sempre aplicando, eu apliquei porque a planta estava numa situação de pedir socorro mesmo, então, eu tive que aplicar, mas, se for uma praguinha que você percebeu na hora ali, que, aqui, está atacando a planta, pode utilizar a calda de detergente, que é menos agressiva, mas, que vai, aí, dar jeito, aí, na praga também, né, a calda de detergente, eu faço uma colher de sopa de detergente em um litro de água, aproveitar, mostrar aqui, a minha hortência, que não vai floreir esse ano, não ficou bonita, quer dizer, não está bonita, né, eu fiz o replante dela, ela está cheia aqui, ó, de brotações, para sair, mas, ela ia florir, mas, creio que ela vai abortar, ó, aí, ó, ela está com as folhinhas pequenas, na ponta, que é a característica da floração, né, quando ela dá essas folhinhas pequenas, é sinal de que vai florir, porém, eu fiz o replante dela, né, ela já estava com essas folhas, e eu fiz o replante, então, ela acabou sentindo, então, ela abortou a floração, não vai florir, mas, ela está com brotações, está vindo brotos lá na base, ó, então, vamos deixar ela, né, desenvolveu, não vou podar, porque ela está pequena, então, não tem necessidade de fazer poda, eu vou deixar ela se desenvolver, é, daqui para frente, adaptar aqui nesse local, é, crescer, desenvolver, e, ano que vem, ela vai estar forte e bonita, aí, para florir. Ano passado, ela floriu muito bonito, quatro lindos buquês, porém, ela estava na, no local, ela estava aqui, ó, ela estava aqui, tem vídeo no canal mostrando a floração dela aqui nesse local, só que, pega o sol, ali pega o sol da primavera e verão, apesar de ser pouquíssimas horas, é umas duas horinhas de sol, é um sol muito forte, então, ela vivia murcha e com as folhas queimadas, por isso, eu tirei de lá e passei para cá, porque aqui, ela vai continuar pegando sol, mas, quando o jasmin café crescer, mais, e formar mais a copa, ele vai sombrear ela, e aqui do lado, também, a gardênia vai sombrear ela mais, então, ela não vai ficar tão exposta ao sol. A hortência é uma planta de sol pleno, porém, ela é de frio, e, então, como aqui em Goiás é muito quente, é quase que impossível cultivar ela a sol pleno, ela tem que ir na meia sombra, e qualquer frestinha de sol que pegue, ela acaba queimando. Floresce, floresce, mas, queima, ó, sequinho, está vendo? E essas queimaduras acabam deixando a planta muito feia, primavera do ano passado, ela estava linda, aí, é, na primavera não, né, no inverno, quando ela começou a emitir as brotações, finalzinho do inverno, nossa, estava linda, maravilhosa, aí, a primavera veio com um solzão de rachar em cima dela, queimou tudo, ela floriu, mas, estava toda queimada. Aqui eu tenho a gardênia, jasmin gardênia, ou jasmin do cabo, olha que linda também, acordando da dormência, essa brotação aqui, está estragadinha, porque está meio que no meio do caminho, aí a gente passa e acaba esbarrando nela, mas, está cheia de brotação, saindo aqui, brotinhos, todos novinhos aqui, já com os botões, olha só, aqui um botão, em todos eles, acredito que vai sair o botão, olha só, está parecendo um casulo se abrindo, olha aí, que lindo, vai florir muito, quando ela estiver florida, eu mostro para vocês, olha a quantidade de brotinhos, as folhas estão sujas, todas respingadas de tinta, de quando a gente pintou a janela, mas, é uma planta que era para me podar, eu queria cultivar ela como uma arvoreta, só que ela tem, quatro galhos, e nenhum deles é retinho, perfeito, ela é bem desengonçadinha, então, eu preferi amarrar, todos os galhos juntos, está tudo amarradinho, aí eu podei embaixo, os brotos, esse daqui é para tirar, não pode ter dó de tirar, se eu quero uma arvoreta, não posso ter dó, de tirar esses brotinhos, que surgem embaixo, olha, esse aqui, esse aqui eu vou deixar, está crescendo para cima, é, então, eu faço assim, com ela, porque eu quero que ela fique, o caule, limpo aqui, para não atrapalhar o crescimento da clúzia, e nem da hortência, é uma planta muito bonita, com certeza, vai dar uma floração linda, esse ano, ano passado, ela floriu muito bem, deu uma florada linda, e eu vou ficando por aqui, agradecendo você, que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, para receber as notificações, dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu quero, lembrar você, para participar também, da rifa, da nossa espatoglotes, ungiculata, eu vou deixar o link do vídeo, aqui na descrição, as minhas amigas, as minhas amigas, Ana Clarice, Peta Borges, Edna Machado, Luna no meu rancho, Luqueta Artes e Plantas, Nilza Melili, Canal da Vovó Maria, e Divina Eterna Flor, todas elas, já estão participando, se você não conhece, os canais delas, vão lá, para vocês conhecerem, eu vou deixar os links, aqui na descrição, também a minha amiga, Jeanne, está participando, também da rifa, porém, ela não tem canal, mas, você também, que não tem canal, vai lá participar, vale muito a pena, com certeza, você vai receber, aí, na sua casa, a minha belíssima, espatoglotes, longiculata, eu vou ficando, por aqui, e até o próximo vídeo, tchau,